Música 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 Na praça Forres, minha carteira foi batida Tinha 25 cruzeiros e o teu retrato Vinte e cinco eu francamente achei barato Pra me livrarem do meu atraso de vida Na praça Forres, minha carteira foi batida Tinha 25 cruzeiros e o teu retrato Vinte e cinco eu francamente achei barato Pra me livrarem do meu atraso de vida Eu já devia ter rastrado e não podia Esse retrato, o jornal mal capaz de perseguir Um dia, 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 um Um be, um be, um be, um be, um be, um be, um be Pamparamparan, pamparamparan